Olá pessoal eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal e como é que vocês estão espero que vocês tenham todos muito bem e tendo um ótimo dia gente e hoje nós estamos aqui de volta para fazer mais uma receita deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de aprender a fazer essa receita gente sabe quando a gente tem assim a nossa banana já muito madura a casca começa a ficar pretinha com cara de quem quer estragar não deixe estragar sua banana gente vocês peguem e façam esse pudim vocês não vão deixar estragar o seu alimento ainda vão comer um pudim que é muito gostoso gente e tem poucos ingredientes não tem muita coisa para você fazer porque para gente fazer essa receita nós vamos estar precisando de 500 ml de leite integral uma caixa de leite condensado duas colheres de sopa de maisena que é para poder ajudar o pudim a ficar mais consistente aqui são as bananas que tinham muito madura eu descasquei elas cortei em rodelas grossas e aqui quatro ovos nós vamos também está usando como sempre todo o pudim nós temos que ter nossa calda de caramelo né então eu já adiantei a calda de caramelo ali já fiz ela e para a calda gente eu usei uma xícara de 240 ml de açúcar e quando ele derreteu todo eu coloquei menos de meia xícara abaixo assim um dedo de meia xícara de água e deixei ele fervendo ali dei uma mexida e deixei ele fervendo que é para poder o nosso caramelo não ficar muito grosso ele vai servir ali e vai ter uma consistência boa para colocar na forma então agora é a primeira coisa que eu vou fazer a gente vai ser colocar o caramelo aqui nessa forma que mede ela tem 22 centímetros de como a gente fala de diâmetro e 22 centímetros de diâmetro de todos os lados então já agora vou colocar aqui a calda de caramelo que eu já fiz gente olha já deixei adiantado aqui para adiantar o nosso trabalho vamos jogar ela aqui ó e na nossa forma e vamos espalhar ela por toda a forma ó a gente vem espalhando ela assim ó por toda a forma essa tem que ser a primeira etapa a ser feita porque nós vamos deixar aqui o caramelo esfriando enquanto nós vamos bater o nosso pudim no liquidificador porque isso tudo vai ser feito no liquidificador é um trabalho rápido e fácil vocês veem não trabalho nenhum gente faz uma calda de caramelo ali coloca aqui tem gente que às vezes já tem até calda de caramelo que já deixa pronta na geladeira né para poder não ter muito trabalho está fazendo então ó botei a calda de caramelo aqui vou deixar a nossa forma aqui esfriando e vamos colocar agora tudo dentro do nosso liquidificador eu vou colocar colocando aqui os quatro ovos vou colocar o leite 500 ml de leite integral também pode ser o semidesnatado dá certo do mesmo jeito ou integral semidesnatado até se você quiser fazer como desnatado também vai dar certo gente uma caixa de leite condensado olha nós não iremos precisar de açúcar porque o leite condensado já tem açúcar e a banana também gente como ela tá madurinha ela tá bem doce então nós não vamos precisar colocar o açúcar o adoçado nosso pudim vai ser a banana e o leite condensado que nós colocamos aqui dentro agora eu vou botar a maisena as duas colheres de sopa e por fim a nossa banana gente aqui eu cortei umas 10 bananas ela está ficando madura mas se você quiser você pode colocar mais mas eu aqui coloquei 10 banana já deve abandonar essa região com a casca preta então ao invés de jogar fora eu prefiro fazer alguma coisa que sirva né e agora eu vou levar isso aqui para bater e outra coisa gente o meu forno já tá ligado porque vocês sabem que podia eu vou fazer no forno que é bem mais rápido se você quiser pode fazer também se você tiver micro onda pode fazer no micro onda você só tem que saber o tempo certo do micro onda para assar o pudim então eu acho que é melhor você colocar assim você coloca um tanto aí você vê aí olha o seu pudim e bota mais um pouco se você for fazer no micro onda no forno normal nós vamos colocar ele para cozinhar em banho-maria então quando a gente começa a fazer nossa receita já colocamos água para esquentar para quando a gente acabar de bater a água já está ali quente para que a gente possa colocar na assadeira junto com a nossa forma e assar o nosso pudim que eu tenho certeza que vai ficar delicioso então agora vamos lá bater o pudim bom gente agora vamos bater o pudim então olha ele tá bem batidinho olha só vou mostrar para vocês olha como ele fica cremoso agora vamos lá para colocar na nossa assadeira bom então já coloquei aqui a forma dentro da assadeira que eu vou estar colocando para cozinhar vou virar aqui dentro agora o nosso pudim olha gente vocês vão ver quando tirar isso aqui como é que fica uma delícia delícia vamos ver né hum vamos ver como é que isso aqui vai ficar agora gente eu vou pegar o papel laminado para poder estar cobrindo ele para ele assar bom gente então olha só estou forrando aqui já com o papel laminado vou colocar tudo aqui com o papel laminado porque ele tem que fechar para cozinhar bom gente então olha já está aqui ó fechadinho com o papel laminado a gente coloca o lado brilhoso para dentro o lado frosco para fora gente que é para poder cozinhar tem gente que a gente fala ai mas o brilhoso é mais bonito não desde para a gente fazer a comida a gente tem que fazer da maneira certa então aqui para ele poder abafar ficar na função térmica para cozinhar mais rápido o brilhoso tem que ficar para dentro e o fosco para o lado de fora da nossa forma então agora eu vou estar colocando água quente agora eu vou estar colocando água quente aqui e levando ele para o forno vou deixar ele ficar no forno lá por 40 minutos para poder cozinhar pronto ele vai ser cozido com banho marido agora eu vou levar ele para o forno e vou deixar ele ficar lá durante 40 minutos cozinhando ai a gente tira o papel laminado e enfia assim um palitinho ou a ponta de uma faquinha para a gente ver se ele está todo durinho até o fundo se ele estiver todo durinho é porque já está assado nós já podemos tirar do forno então agora vamos lá colocar nosso pudim no forno ele já está ali no forno olha a 180 graus vai ficar ali assando por 40 minutos e depois a gente volta bom gente o nosso pudim de banana já está prontinho aqui olha gente ele eu só deixei ele para dar uma esfriada legal ele ainda vai ter que gelar mais gente para ficar mais gostoso mas eu não existia eu quero provar logo um pedacinho para realmente falar para vocês se é gostoso ou não esse pudim de banana que ele é firme gente ele é porque olha só eu desenformei ele ele saiu direitinho e ficou no forno no banho maria 40 minutos certinho gente depois eu enfiei assim um palitinho para poder ver o palitinho saiu limpinho então ele estava todo assadinho e olha só agora vamos cortar um pedaço para provar ele ainda está ainda meio morninho gente mas eu quero provar quero mostrar para vocês como realmente o sabor dele pegar uma colher aqui para me ajudar aqui ó pegar o pedaço e olha só gente que maravilha olha olha que lindeza vamos ver se eu vou me apaixonar por pudim de banana que é minha frita favorita gente olha só como ele fica consistente olha vocês podem olhar aqui ó ó como ele fica todo consistente ele fica molinho mas consistente fica muito bonito gente então agora vamos provar aqui ó vou colocar um pouquinho de caldinho aqui para a gente ver que caldinho de caramelo é muito bom e você pode também colocar a calda de morango eu já ensinei lá no canal como é que se faz calda de morango gente se vocês quiserem saber só entra lá que vocês vão ver vídeo lá eu fazendo calda de morango então agora vamos provar olha gente é bem consistente gente ele desmancha na boca e olha que ele nem está gelado ele ainda está molinho ainda vai ter que gelar ainda gente faz aí que vocês vão ficar apaixonada por esse pudim de banana é muito gostoso e não é enjoativo porque eu falei para vocês o doce dele fica só no leite condensado e na banana que ela já estava bem madura então ela fica bem docinha né então faz aí que vocês vão gostar gente para quem não gosta de coisa muito doce e sobremesa muito doce esse pudim é ideal ele fica doce no ponto certo então eu vou dar um pedacinho aqui para a Priscila para vocês verem como é que ele fica que a Priscila é apaixonada por banana gente olha só ele não desfaz na boca filha gente quando você coloca ele na boca você nem precisa mastigar você coloca na boca ele começa a desfazer fica bem molinho mesmo né muito bom a Priscila se apaixonou pelo pudim gente já vi que esse vai ser o pudim número um dela agora com certeza a fruta favorita dela é a banana e eu vou comer mais um pedacinho aqui gente então gente faz aí que vocês vão gostar não esqueçam de se inscrever lá no canal deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer ativar as notificações ativar as notificações compartilhar com outras pessoas e deixar lá o seu comentário sobre essa receita e qualquer dúvida também vocês podem deixar lá que eu respondo e me siga nas redes sociais gente bom esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo espero vocês lá beijos e tchau e aí e aí e aí e aí